Obrigado. 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 O debate da Revolução Mundial da União é que a determinação da Revolução Nacional da Revolução Mundial. sobre a polícia na perona e o direito do relato do ministro Aéreo Bruto das Redanças. A levantas, respeitadamente, foi a remédia de uma reunião do Zé de Arthur Barbosa, coronário 29 de fevereiro de 2012. E, segundo a licença importante, o ministro, Ricardo Lewandowski, sobre a segurança e a reunião da equidade agrada do interposto, pela levantação do real da União. Então, se faz com o dinheiro que o ministro é avondoso para abreviar as coisas. Tem uma base, porém, tem uma grande grande diferença do ministro Lewandowski. Em volta de vocês, uma reunião de categoria, por três vezes, que é um site químico, a gente está do investimento, trata-se de promoção para a menina. Em cinco vezes, autorregamento, ele terá seu nome, obrigatoriamente, sacerdotalmente, confirmado pelo aprendimento da matrícula. E, portanto, o aprendimento da matrícula, digamos, não é muito informal, como o desenvolvimento do criminal, assim, o objeto da sanção, dentro daqueles três anos, como o legal seria o que deverá ser o desenvolvimento, o que deverá ser alternadamente, como o presidente do criminal, não pode bater o ato de provimento do cargo, e, porém, essa lista é o presidente da República para que lhe faça, porque eu sou o presidente da República destando a conta pública para reforcer a nomeação. Então, isso ali é uma divergência que, agora, é um movimento interlateral, que, agora, confirma, o sentido de que não se faz, não se deve terminar a lista crítica. Porque eu coloco anh em em Lisboa Bloco, e mais política definitiva? É uma dádita tentativa, já não é uma certa vida. Mas, vamos ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.